Hoje vamos conhecer um verdadeiro cisne do mundo microscópico, o Dileptus âncer. Esse protozoário é encontrado em ambientes de água doce como lagoas e rios e felizmente não causa nenhuma doença a nós seres humanos. Ele é um organismo de vida livre e mesmo sendo formado por apenas uma única célula, possui uma anatomia complexa e repleta de adaptações para uma vida independente e predatória. A estrutura mais marcante do Dileptus é seu longo pescoço, chamado probócide. Nessa extensão celular estão localizados extrusomas do tipo toxicistos, que liberam veneno paralisante ao entrar em contato com presas. Tudo isso fica estrategicamente próximo à sua abertura oral, por onde ele consome o alimento. Além disso, ele conta com numerosos vacúos com trates, responsáveis por regular o equilíbrio da água dentro da célula, garantindo que ele não inche ou desidrate. E como todo protozoário estiliado sem material genético está protegido em macronúcleos espalhados pela célula. A complexidade desse micro-organismo nos lembra o porquê deles terem recebido o nome de protozoário, um termo que tem origem no latim significando animal primitivo, já que quando foram descobertos acreditava-se que fossem animais microscópicos, tamanha a sofisticação de suas estruturas e comportamentos. Se gostou de conhecer essa interessante criatura, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas descubram o fantástico mundo microscópico. Até a próxima!